Música Diante do risco de grave dano à cidade de Niterói, a presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu o repasse de royalties do petróleo para outros municípios do Rio de Janeiro. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a tutela de urgência que garantia aos municípios fluminenses de São Gonçalo, Magé e Guapimirim o recebimento de royalties do petróleo em razão de sentença que determinou a inclusão dos três na zona de produção principal do Rio de Janeiro. Entre outros fundamentos, a ministra considerou que a manutenção dos repasses poderia causar, apenas em 2022, impacto negativo de mais de R$ 1 bilhão para Niterói, valor correspondente a quase um quarto do orçamento anual do município. No caso, os três municípios do Rio, alcançados pela suspensão dos royalties, alegaram ter direito aos recursos por estarem localizados nos limites de campos produtores no Estado. Em primeira instância, foi aplicado o entendimento de que a situação dos autos se assemelhava à de um município de São Paulo, em que houve decisão para reajustar as linhas geodésicas para fins de divisão dos royalties. O município de Niterói recorreu, mas a decisão cautelar foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao decidir, a ministra Maria Tereza de Assis Moura concluiu que ficou demonstrada a alegação do município de Niterói quanto à existência do risco de grave lesão ao orçamento municipal e a prestação de serviços essenciais à população local. Para a presidente do STJ, a interrupção do repasse de royalties do petróleo não traz impacto imediato aos outros municípios, pois até então não eram beneficiados com essa receita. A suspensão vale até o trânsito em julgado da ação ajuizada pelos três municípios fluminenses contra a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Legenda Adriana Zanotto